Ai, ai, finalmente é noite, agora é hora de dormir, ai, ai, tá ficando muito... Ah, o que é isso? Ai, meu Deus do céu, deve ser só um snifferzinho dentro da minha casa, ele vai ficar aqui, e ele é um sniffer de estimação, né? Olha, amiguinho, tudo de xuxu, beleza? Tudo de xuxu, beleza da tua... Peraí, peraí, como tu fala? Tu fala, snifferzinho? Falo? Se eu falo? Como assim? Eu não falo, não, eu tenho as minhas próprias idrinhas, mas tudo é a sua, e eu não sei nem como eu consigo te entender. Peraí, todos os sniffer conseguem me entender? E pelas línguas deles, eu consigo entender pelas línguas deles, E eles conseguem, e eu consigo entender eles pela minha língua. Peraí, isso deve estar um pouquinho estranho. Eu vou só... Oh, peraí, tá nascendo um bebezinho. Nascendo um bebezinho aqui, olha. Nhanhanhan, fiz um ano. Sniffer, o que cai em mim? Tô sentindo cheio de maldição, não deve ser algo bom. Mas eu acho que é uma maldição de que a gente consegue, que você consegue entender a nossa língua. E eu consigo, de todos os sniffer. Ah, essa maldição deve ser boa.